Boa noite a todos que nos acompanham no Marcon no Esporte. Aqui está o site, está o Coutinho. Aqui o meu espaçozinho com os vídeos da previsão. Patrocinado pela imobiliária Steinhaus, Jurerê Internacional. Aluguel, compra, principalmente agora no verão. É só entrar em contato com a Steinhaus em Jurerê Internacional. E vamos ao nosso tempo. Hoje choveu muito aqui na região da Grande Floriança. É interessante que a chuva ficou... Quer ver aqui? Eu vou pegar aqui o mais antigo. A chuva ficou quase o dia inteiro nessa posição aqui, na região de Palhoça. Nessa área aqui, entre Palhoça, Biguaçu, Antônio Carlos, choveu de 150 a mais de 200 milímetros. 220, 230 milímetros só em Palhoça. Já na ilha, eu acho que ela não sabia nadar, ela praticamente não foi. Olha só como é que foi aqui a animação da chuva. Tu vê que ela vai ficando praticamente parada quase o tempo todo ali. Avançou pouquíssima coisa ali na região da capital. Então, realmente, ficou aí uma situação bem ruim, deixando todo esse vale do Cubatão com excesso de umidade. Ela está se desmanchando, mas ainda pode ter um outro local com alguma pancada de chuva. Tem chuva nesse momento agora, no início da noite, aqui na região de Floripa. Principalmente entre a cidade e um pouquinho mais forte aqui no sul da ilha. Algumas áreas de chuva aqui estão se desmanchando. Amanhã nós teremos alternância entre nublado, possíveis aberturas de sol, tem chuva e períodos de tempo seco. Não está indicando nada parecido com essa chuvona que deu hoje. Então, aos pouquinhos, vai começando a aliviar os alagamentos. Muita atenção nos morros da parte continental. E cuidar também antes de vir para a serra ou para o sul, se informar com a polícia rodoviária para ver se não há nenhuma restrição em alguma rodovia. Na quinta também tem nublado, alguma condição de chuva, períodos de melhora, continua nessa murrinha de tempo. Sexta, fim de semana começa a mudar. Entra um vento sul, passa a frente fria, começa a cair a temperatura. Ainda deve ter alguma chuva no sábado. Talvez o domingo até passe sem chuva ou com pouca chuva e vai esfriando. Na segunda, está indicando tempo bom com temperatura baixa de manhã. Quem sabe aí uns 10, 11 graus e não passa muito do gente. Então, quarta, quinta, sexta, sábado, ainda tem chuva e períodos de melhora. Pode ser um pouco mais forte na sexta-feira. Não é ruim e não é bom o tempo todo. Para quem tem atividade longa, bastante atenção. Da Climaterra para o Marrcoulo Esporte e Ronaldo Coutinho.